Cleber, eu te imploro. Eu até liberto. Mas você vai precisar gastar essa tua energia de uma outra forma. A gente vai pra cama. E aí seu marido fica livre. Por favor, Cleber. Pelo amor de Deus, não. Eu te avisei, André. Falei pra você não se meter mais nos meus negócios. E o que você fez? Eu esqueço os táxis piratas. Agora é tarde. Ou a gente vai pra cama, ou o Lucas morre. Como é que eu vou saber que ele tá vivo? Dá uma olhada na foto que eu tirei dele. Ele tá machucado. Dois dias ele desamarrota. Agora se você disser não pra mim, não vai fazer diferença se ele tá ou não machucado. Minhoca debaixo da terra não come só defunto bonitinho, não. Não, 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 não. Engole esse choro. Eu não suporto o choro de mulher. Engole o choro. Então, Andréia. Vamos pra cama ou não vamos? Simplora, Cleber. Decide, Andréia. Ou a gente vai pro quarto, ou eu volto lá pro cativeiro onde tá o Lucas e mato ele. Bom, a escolha foi sua. Até que um vestidinho preto de luto vai cair bem em você. Espera. Eu vou. Não ouvi. Fala direito, mais alto. Eu vou. Agora olha pra mim e fala. Eu vou pra cama com você, Cleber. Fala, Andréia. Eu vou pra cama com você, Cleber. Vou fazer bem gostosinho. Você vai adorar. Eu vou pra cama com você, Cleber. 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 Tão macia. Tão macia. Olha aqui, garota. Se eu quisesse uma boneca, eu comprava uma inflável. É pra beijar e beijar direitinho. Senão teu namorado vai bavá-la. Entendeu? Agora abre a boca e mexe essa língua. Abre a boca. Abre a boca. Não. Ai. Ah. Sou muito melhor na cama que o Lucas, né? Pode ser sincera. A gente já conseguiu o que você queria, Kleber. Agora solta o Lucas. Ainda não. Essa não valeu, foi só o aquecimento. Agora eu quero transar pra valer contigo. Faz isso, Kleber. Por favor. Faço sim, gata. Só saio dessa cama depois que eu te ouvi gemendo de prazer. Não adianta fingir não, hein? Que eu sei reconhecer. Delícia de boquinha. Agora late pra mim. Late pra mim, cachorra. Late, senão não vai adiantar nada. Late. Late. Late de novo, mais alto. Late. Isso. Delícia. Suco de laranja tem que ser assim. Espremido na hora pra repôs as energias. Mulher de verdade é assim. Boa de cama e mesa. Solta o Lucas. Calma, já vou. Diz pra mim. Adorei. Só isso e eu vou embora. Fala, André. Adorei. Se quiser outra, me liga. Não, 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 não Amém.